Itapervi é isso aí. Gente que trabalha, que sorri, que rala. Gente que de sol a sol cansa, descansa. Que quer lazer, viver, trabalhar, iluminar a vida e poder desfrutar. Que é futuro, diversão, que é arte. Que quer andar pela cidade. Que nos quatro cantos o coração palpita. Seja no Vitápolis ou em Santa Rita. Gente que vai e volta. Só na hora que Deus sabe. Cidade que respira, que embala, que não para. Que descansa, que sonha, que feito criança. Cresce e amadurece. Cresce e amadurece. Povo que cola, descola, vai à luta. Dança, agita, não fica parado. Vai na luta e conquista. Essa cidade ajuda a girar esse mundão de Brasil. Mas voltando aqui, minha gente. Respeita nosso povo, nossa gente. E sabe das coisas que diz por aí. Eu vi Itapervi como você nunca viu. Minha gente, eu vi Itapervi como você nunca viu. Agora, nossa cidade vai ter escola técnica. E também estão sendo construídas duas primeiras escolas de tempo integral. Isso você vai ver. A Maratona do Enem deu chance para centenas de jovens passarem no vestibular. E o material didático do SESI vem transformando o nosso ensino. Uniforme e transporte escolar gratuito. Merenda de primeira e o programa Sexta Feliz. Com alimentação saudável para o seu filho levar para casa. É a nossa educação em primeiro lugar. Itapervi como você nunca viu. Saúde é prioridade em Itapervi. Você vai ver. Em breve, a nossa gente vai ter o SIS. Centro Integrado de Saúde. Com diversas especialidades médicas. Garantindo muita rapidez e eficiência no atendimento. E agora, Itapervi conta com a sua primeira UTI móvel. Depois de 60 anos. É a nossa saúde com mais agilidade nos atendimentos de emergência. O programa Sorriso Móvel segue em pleno funcionamento por toda a cidade. Também já temos transporte adaptado para pacientes com deficiência. E a nova unidade de saúde da família será inaugurada no Jardim Santa Cecília. Itapervi como você nunca viu. E com certeza você já viu o nosso Bike Patrulha. O policiamento comunitário lado a lado das pessoas. E a nova Romu, um policiamento ostensivo. É a segurança de ponta a ponta da nossa cidade. E para minimizar os graves problemas das enchentes. Itapervi também já ganhou o piscinão do Vitápolis. E vem aí com os piscinões do Suburbano e do Sapiantano. Eu vi Itapervi como você nunca viu. É, é. E você já viu a nova areninha do Vitápolis? E o Centro de Iniciação Esportiva, com diversas modalidades para crianças e jovens? Mais opções de lazer e esporte e uma vida mais saudável para a nossa juventude. Você já viu o programa Novo Emprego? É muito mais oportunidade para a nossa gente. E o incentivo não para. Ah, a Prefeitura também trouxe a frente de trabalho do Governo do Estado. Lançou o concurso público. E ainda abriu novas vagas no programa de estágio. Mais chances para você seguir a carreira dos seus sonhos. Minha gente, eu vi Itapervi como você nunca viu. Vem aí, a Praça do Nordestino. Um espaço de cultura, arte, culinária e valorização das tradições nordestinas. A Praça Carlos Castro também já foi reformada. E para todo mundo ficar conectado, tem Wi-Fi gratuito sim. Para você postar aquela selfie com a galera. Vem aí, hum, o restaurante Bom Prato, com refeições no valor de R$ 1,00. Uma iniciativa de muito bom gosto para você. E olha aí, já está quase pronto o Resolve Fácil. Aqui você vai encontrar diversos serviços, como emissão de documentos, PROCON, cadastramento de imóveis, tudo em um só lugar. Agora, Itapervi conta com a Secretaria do Meio Ambiente em Defesa dos Animais. A única da região. Um sinal de zelo e bons tratos aos animais. E tem mais. Cuidando do nosso meio ambiente, vamos realizar o plantio de árvores em toda a cidade. Afinal, consciência ecológica é da nossa natureza. Itapervi, como você nunca viu! Eu vi Itapervi, como você nunca viu! A Prefeitura de Itapervi e o Centro de Tradições Nordestinas trazem para comemorar os 60 anos da nossa cidade Maiara e Maraíza! A Prefeitura de Itapervi e o Centro de Tradições Nordestinas